6 de fevereiro, gente. Gente, a ditadura lulista está reabrindo uma discussão que, para todo mundo civilizado, está encerrada desde o século XVI. Ele não quer só controlar, ele quer criminalizar, não apenas o que você pensa, que é um ato que contém alguma medida de voluntarismo, mas até o que você sente, que está numa dimensão onde tudo é involuntário. Nenhum desses dois atos, esse é o problema, nenhum desses dois atos permite produção de prova, nem positiva nem negativa. Não tem como palpar um pensamento ou um sentimento. Nenhum dos dois deixa rastro. E é por isso que a acusação desse crime só pode partir da denúncia de um terceiro. E aí, você que se vire para provar sua inocência. Pensou ou não pensou? Sentiu ou não sentiu? E é essa a fronteira que torna o indivíduo permanentemente vulnerável, justifica a tortura e cria os impérios do terror, que estão pontuando toda a história da humanidade. criminalizar os pensamentos e as palavras, gente, significa, portanto, dar para o executor da lei carta branca para ele fazer de você o que ele quiser, na hora que ele quiser. E isso é abrir mão de todas as conquistas da civilização. A grande obra do iluminismo, que foi o movimento filosófico que criou a democracia moderna, foi empurrar essa fronteira para trás. Os iluministas não foram melhores do que nós. A pergunta fundamental deles era a mesma de sempre. Como é que nós ficamos desse jeito que nós somos? Por que a história da humanidade é esse banho de sangue e essa linha infindável de horrores? Por que a injustiça vence sempre? Como é que se consegue mudar isso? A partir de 1450, a prensa do Gutenberg tirou os livros das bibliotecas trancadas dos conventos e começou a espalhar esses livros pelo mundo. Foi a primeira grande ruptura com a censura sobre a qual a humanidade tinha vivido desde o primeiro homem até então. Foi o primeiro voo livre da inteligência. Nessas bibliotecas dos conventos, dormiam todos os registros do que a humanidade pensou desde Aristóteles. E os iluministas foram apenas os primeiros da nossa espécie a quem foi dada a chance e a experiência de olhar para o pensamento humano numa perspectiva histórica. Os primeiros a poder contemplar toda a sequência das perguntas que nós fizemos e das respostas que nós demos àquelas questões essenciais de sempre. E os primeiros a poder contemplar o que de tudo isso, de toda essa sequência, permaneceu valendo independentemente das mudanças das circunstâncias. E o efeito dessa experiência foi fulminante. Criou uma espécie de euforia. A libertação das inteligências da prisão do dogma, a possibilidade de experimentar e de duvidar, de cara criou o subproduto da ciência moderna, que não é pouca coisa. E abriu para a humanidade a possibilidade de ganhar algum controle sobre o seu próprio destino. A raiz de toda a opressão, foi a conclusão deles, está na criminalização dos pensamentos e das palavras. E a resposta está em reconhecer e institucionalizar a dimensão do eu. Reconhecer e tornar inviolável o círculo da intimidade. Declarar o fato como a única base da verdade e da justiça e, portanto, como o único limite daquilo que pode ser regulamentado por terceiros. O resto é de cada um. O resto é da religião. E, por isso mesmo, também a religião, a escolha da religião tem que ser livre. Criminalizar de novo os pensamentos e as palavras é a volta à idade das trevas. É a volta ao tempo em que não existia presunção de inocência. É a volta ao tempo em que o ônus da prova volta a ser do acusado. É a volta ao tempo em que basta uma denúncia para acabar com a sua vida. E a civilização, gente, é sem tirar nem pôr tudo o que se opõe a isso. O resultado prático, a tradução formal da aventura intelectual dos iluministas para o eterno confronto da liberdade contra a opressão é o chamado Estado de Direito, que, por todas as razões mencionadas, passa a ser regido por uma lei que alcança exclusivamente o universo material, o universo dos fatos e das obras. A inviolabilidade do círculo da intimidade, onde moram os pensamentos e de onde saem as palavras, é o que blinda o indivíduo contra o poder do rei e contra o poder do Estado. Porque, estando dentro da lei, nem o rei nem o Estado podem te tocar. E a suspensão dessa proteção só pode ocorrer mediante prova material, mediante feito, mediante obra visível, palpável, mensurável e expressamente capitulada como criminosa previamente, como são, por exemplo, as obras do lulismo, provadas e comprovadas pela Lava Jato. Esse, gente, é o resumo da civilização. O Estado Democrático de Direito é um importante avanço sobre a ideia do Império da Lei. Ele determina, no Império da Lei e do Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito determina que, para além de exigir o cumprimento da lei igual para todos, inclusive para o rei e, principalmente, para o rei, esse cumprimento tem que ser feito dentro do passo a passo de um ritual técnico e impessoal que contemple acusação e defesa, que é o chamado devido processo. Mas o Estado Democrático de Direito acrescenta sobre o Estado de Direito o princípio de que a própria lei de que se vai exigir o cumprimento adiante tem que ser diretamente feita ou formal e expressamente aprovada no voto por quem vai ter que cumprir ela. Essa é a beleza do Estado Democrático de Direito. Ele exige também a anuência à lei e não só a imposição da lei. Essas exigências se tornaram tão indiscutíveis como balizas da legitimidade de todas as ações humanas, que incorporar essas marcas, Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, passou a ser o aval de toda ação da autoridade constituída, que deve, obrigatoriamente, ser chancelada pela regra da maioria. Mas, alto lá, é o produto que define a marca e não a marca que define o produto. O Antônio Gramsci foi o grande teórico da tática comunista da conquista do poder. E ele partiu da constatação de que, morta aquela utopia da igualdade absoluta num mundo sem patrões, pela vivência terrível que foi o socialismo real, e diante do sucesso esmagador do capitalismo democrático, estava perdida para sempre a possibilidade de conquistar a maioria com argumentos. E que, portanto, só uma gigantesca trapaça poderia levar esse pessoal de volta ao poder. Essa trapaça, gente, consiste em inverter o sentido dos conceitos. Vender como democracia o socialismo, que é, por definição, a antidemocracia, é o mero transplante, para além da Idade Média, do absolutismo monárquico, onde só tem um rei que é dono de tudo e os barões para quem ele distribui pedaços lá da sua propriedade em troca de parceria na opressão dos súditos. Como fazem o Putin e os seus oligarcas, e o Xi Jinping e os seus capitalistas de Estado. E consiste, por oposição, em vender a democracia real como antidemocracia. Então, da onde ele parte? Foi a psicanálise das sociedades humanas pela história que desagou na democracia real? Então, o único jeito de desfazer isso é levar gerações inteiras a engolir falsificações da história. E, em parte alguma, gente, esse esforço logrou mais sucesso que nesse Brasil inculto, deseducado, onde o mundo começa, a cada pessoa que nasce, recomeça do zero. Esse Brasil, acostumado sempre à censura, em nenhum lugar essa trapaça teve mais sucesso do que aqui. Mas aí a gente tem que tirar o chapéu. A maior virtude da esquerda antidemocrática, que é aquela que congrega os perdedores inconformados da corrida do merecimento, é a persistência. Ela trabalhou um século inteiro, por ensaio e erro, para identificar com precisão as encruzilhadas-chave que rendem o controle dos sistemas democráticos pela manipulação da regra e não pelo convencimento das maiorias. E essa é a maior vantagem dela sobre as maiorias que seguem a regra e trabalham exclusivamente a dimensão do argumento. E que tem uma enorme dificuldade até de entender de onde exatamente vêm esses mal que as amarra, que é essa manipulação da regra pelo inimigo. É isso, esse Brasil de hoje, que já sabe o que não quer, mas não sabe o que quer. A genialidade do Gramsci está em demonstrar que falsificar a história para gerações inteiras não é uma coisa tão difícil de fazer. Basta identificar e ocupar os gargalos do sistema de transmissão do conhecimento, que são as escolas, os jornais, as artes, as redes sociais, e então perverter a educação daquele ideal iluminista de um sistema de busca e de transmissão do conhecimento, depurado pela história e pela ciência de geração em geração, e um sistema de disseminação sistemática da mentira, para pôr uma narrativa no lugar dos fatos. E uma vez feito isso, é só explorar metodicamente a covardia e o medo de ficar só, que são as duas características atávicas que mais generalizadamente definem esse animal gregário, que é o ser humano, para ir conquistando adeptos. Essa imprensa analfabeta, que assola o Brasil hoje, é o mais preciso dos medidores do sucesso dessa trapaça, que em lugar e em tempo algum, logrou mais sucesso que no Brasil.